Bom, a gente como vereador, além de a gente procurar cobrar as melhorias do dia a dia, a gente também pesquisa em outras cidades, melhoramentos, coisas que deram certo em outros lugares, que a gente acha que compensa para o poder público. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em autogastas é o quanto a gente gasta, quanto o município gasta por mês com contas de energia elétrica dos prédios públicos. Então, a título de exemplo, no ano de 2021, a prefeitura gastou mais de 2 milhões e 100 mil reais no ano com consumo de energia, com contas de energia. Nesse ano de 2022, mais de 2 milhões, então dá uma média de 4 milhões em dois anos, ou seja, em torno de cerca de 170 mil reais por mês com energia elétrica. Por exemplo, o DAE, só o Departamento de Água, ele gasta por mês mais de 60 mil reais com energia. Então, eu pesquisando, estudando, eu vejo que a energia solar é uma coisa que está muito em uso, tem a questão ambiental, como a energia limpa, tem a questão de ter a durabilidade dela, dos paisneis solares que duram até 30 anos, dada a economia, por exemplo, Cáceres, que é um município vizinho aqui perto, eu falo vizinho em termos de estado, em Mato Grosso, Cáceres recentemente inaugurou uma usina de energia solar, claro que lá a cidade é maior, mais de 90 mil habitantes, lá eles gastam 250 mil por mês, gastavam. Eles investiram 10 milhões e estão economizando em torno de 500 mil por mês com energia e, segundo eles, em dois anos eles já vão rever o investimento. Até estão utilizando a própria estrutura dos paisneis solares como um estacionamento de veículos também. Então, acho que o município poderia pensar nisso, é uma coisa para se pensar, não vou dizer fazer uma usina de energia solar, mas gradativamente começar a adotar isso. Rondonópolis também, nos PSFs, a saúde está começando a colocar placas solares, então acho que seria uma forma de a gente pensar no meio ambiente, também economizar valores com energia para poder utilizar em outras áreas. Então, é uma ideia que a gente dá aí para a gestão.